Música Meu nome é Marino, sou militante do Movimento Passe Livre, aqui de Florianópolis e vou fazer uma breve exposição sobre a questão das manifestações do ano passado principalmente e o que as manifestações estão causando, principalmente a partir do ano passado ou hoje. O ano passado as manifestações começaram em São Paulo com a turbulência da polícia das manifestações contra o aumento da tarifa e desencadeou no processo de discussão sobre o que é liberdade de manifestação, esse direito de manifestação, garantido pela Constituição Brasileira que em muitos momentos não é respeitado. Houve um processo truculento da polícia em que vários, além dos manifestantes do Movimento Passe Livre além das pessoas que compõem uma frente de luta pelo transporte que acontece em São Paulo outras pessoas foram muito agredidas como jornalistas da Folha, prisão de jornalistas da Globo então isso meio que mudou a balança. E nesse processo houve uma grande mobilização nacional por conta disso pela questão do direito de manifestação e por uma discussão de um novo modelo de transporte no Brasil. Hoje, essa discussão sobre o novo modelo de transporte no Brasil passa muito pela discussão sobre a Copa do Mundo aqui porque os investimentos que foram feitos para a Copa poderiam garantir no Brasil um bom tempo de passe livre para todo mundo a gente estar ali fazendo para todo mundo. Então, eu vejo que a questão do direito de manifestação é uma questão que a gente tem que garantir é um direito que pode ser tolido facilmente se não tiver escuta, não ter espaço vaga na política se a gente não ocupa um espaço, se não ocupa a rua, alguém ocupa a rua pela gente no caso a polícia, no caso o sâncio comum e a questão do movimento passe livre e das manifestações que tem para a Copa é a gente repensar o modelo de política, repensar o modelo de cidade que está vigente hoje no Brasil ou a gente tem um modelo de cidade totalmente elitista que as periferias, principalmente a periferia a periferia é especialmente composta por pessoas negras cada vez mais isoladas, cada vez mais jogadas para enfim, cada vez mais marginalizadas e a gente tem uma discussão de mudar esse modelo de cidade mudar esse modelo de Brasil que está hoje e esse debate passa muito pela Copa pelos investimentos que a Copa trouxe pela visibilidade que a Copa dá ao Brasil